Bom dia galera, boa tarde, boa noite, de acordo com os horários que vocês vão dar uma olhada nesse vídeo. Então, estamos aqui sábado 19 de outubro de 2024, tranquilão em casa, curtindo aí esse final de semana. Bom, enfim, vamos falar do mundo moderno, vamos falar dos fermentados, vamos falar da saúde da microbiota. Hoje em dia as pessoas querem solução rápida. Ah, tem uma rugas, tem não sei o que, vamos fazer um botox, vamos resolver, sendo que não resolve o problema da raiz. Você pode fazer lipo, você pode fazer o que você quiser, mas se você não resolver o problema insulínico, se você não resolver o problema metabólico, vai ser uma questão de tempo para voltar tudo de novo ou rebentar outra coisa, né? Então, o problema está de dentro para fora, mas vamos falar sobre os fermentados, né? Vamos falar sobre o kefir, bom, kefir, kefir de água, kefir de coco, kefir de leite, né? É, chucrut, né? Vamos falar sobre vários tipos de fermentados, né? Vamos falar sobre os fermentados japoneses, né? Vamos falar sobre os fermentados japoneses, vou até pegar aqui um. Ah, não, vamos falar, eu falo primeiro e aí eu mostro em outro vídeo, né? Vamos falar sobre o miso, né? O famoso miso. Então, vamos falar sobre publicidade também. Bom, no Japão as pessoas têm a pele bonita, né? Então, as pessoas dizem assim, nossa, como é que essa japonesa tem a pele tão bonita? Nossa, como é que o japonês também tem a pele bonita? E por que será, né? Bom, existem vários fatores que levam o povo japonês a ter uma pele, uns poros fechados, né? Que vocês relacionam a isso, uma pele boa. Tá, hoje em dia é menos, antigamente mais, né? Porque tinha um certo equilíbrio. E alimentos que inibem uma fome compulsiva, né? Como o miso. O miso, ele tem um poder de inibir a fome. Se você come um pouco de miso e tal, só se você tiver desequilibrado demais. Então, são hábitos. Mas, antes dos hábitos, existiam os pais, os tataravós, que pagaram o preço para que os seus genes expressassem um conforto. Por exemplo, o miso é feito da soja. Mas a soja, você sabe que as lectinas da soja são responsáveis por dores articulares, por perturbações no intestino, porque são antinutrientes. Então, o que que acontece? A soja é uma das piores coisas que tem, vamos dizer assim, porque fabricam em laboratório, mudam a planta, os transgênicos, um monte de coisa. Então, o que que acontece? O trigo, a soja e o milho são muito, muito, tem um poder muito alérgeno, né? Principalmente as lectinas de soja. São catastróficas. Tem gente que come soja, ah, é porque eu sou vegetariano, eu vou tomar leite de soja, leite de Alpro, né? Não sei o que que vem com soja, porque... E aí, meu amigo, se essa soja não é uma soja fermentada, da mesma forma que você faz o feijão. O feijão também é perigoso, tem antinutrientes, tem lectinas. Então, o feijão, o que que acontece? Se você não ferver o feijão bem, por isso que você deixa de molho, não é pra amolecer. É pra combater as lectinas, pra combater os antinutrientes. Vamos falar assim, em geral, se tem antinutrientes diferentes. No caso das sojas, é as lectinas de soja. Então, você diz assim, mas como é que o povo japonês come? Primeiro, que eles são acostumados à microbiota deles desde os antepassados. Segundo, que não é só isso. É os hábitos deles também. Terceiro, que a soja está fermentada ao ponto de neutralizar as lectinas. Só de qualquer forma, se você vai comer lectina de soja, que não está bem fermentada, barata, por aí, louca, você vai ter problema no intestino. Mas se você comer um miço feito perfeitamente como manda, você vai ter benefício. Caso você não tolere a soja de jeito nenhum, você nem com a fermentação inibindo as lectinas, porque a soja tem outras coisas, você pode optar pelo miço de garbanço com arroz. Eu até falei no grupo sobre isso, eu oriento algumas pessoas e sempre aproveito os assuntos. Então, vamos falar sobre os fermentados, né? Ah, porque eu vou usar miço e vou ficar com a pele bonita. Não é só isso. É dormir bem, é comer bem, é hidratar-se bem, é uma série de coisas boas. Ninguém vai fazer um milagre. Quem bebe, quem fuma, quem come leite demais, quem come queijo demais, não vai ter pele bonita com miço. Não vai ter microbiota boa com miço. Entendeu? Eu consumo miço quase todos os dias e a minha pele é assim. Eu não tenho espinha, não tenho coisas. Então, por quê? Porque eu consigo. Eu consumo qual? Eu consumo de garbanço, o fungo e arroz. É o fermentado, eu não consumo arroz. É o fermentado ali que contém arroz. Lembre-se que arroz é uma coisa, fermentado de arroz é outra. Soja é uma coisa e miço é outra. Entendeu? Quefir de leite bem feito com mais de 24 horas é uma coisa e leite é outra. Por quê? Porque, olha só, a maçã é diferente da cidra da maçã e a cidra da maçã é diferente do vinagre de maçã. Vocês estão me entendendo? O vinagre de maçã está muito distante da maçã, mas é da maçã. A mesma coisa é o miço da soja e a mesma coisa é o kefir do leite. Mas caso você não se adapte, não goste ou escapa alguma caseína ou escapa algum açúcares aí por você não ter fermentado bem o kefir, é melhor você deixar esses alimentos de mão para sempre e mexer só com as coisas que te caem bem. Eu, por exemplo, não vou muito com a cara da soja, mas eu consumo miço de arroz e de garbanço, que é grão de bico. Lembrando-se, eu não consumo arroz, eu não como arroz, eu como quinoa, mas o miço que contém proteína do arroz, outro tipo de arroz, não esse arroz de vocês aí branco que não tem nada mais que amido e problema. Ah, mas eu fui crescido na infância, com isso eu também, mas na infância a gente tinha muitas eximas, a gente tinha muitas coisas que eliminava, a gente não tinha, nem na era da internet a gente tinha, então a gente brincava muito na rua, uns pulava elástico, outros cancão, outros chuta-lata, outro beisebol, outro não sei o que, e a gente nunca parava. Então não vamos comparar essa história de que, ai, porque eu fui criado, ai, época nostalgia, dá igual esse negócio de nostalgia, eu não como arroz, sabe? A nostalgia, aquele famoso ovo com arroz e tomate, salada, eu também gostava, mas era criança, estava novo, sistema de eliminação era maravilhoso. Hoje em dia, além do arroz estar com acênio, todo misturado, não prestar, ainda tem uns tempos modernos que a gente não gasta energia, não corre, enfim, você já sabe. Então, gente, vamos sempre estar conscientes de que não é como a gente quer as coisas, a gente quer as coisas fácil. Ah, o misto? Que legal, vou comprar misto pra mim, vou tomar misto. Aí você não sabe como usar, não sabe como é, e você vai prejudicar a sua microbiota. Por que prejudicar? Porque se você consumir soja com lectina, vai dar problema. Então tem que ser uma fermentação garantida de até seis, sete meses, tem misto que pode durar mais de um ano. E lembre-se, isso é maravilhoso, evita câncer de colo, evita, ah, mas aí vocês vão ficar, nossa, com tanto de gente tendo câncer de colo, eu vou comprar misto. Cuidado, cuidado, porque não é só o misto. É deixar queijo, deixar glúten, deixar industrializado, deixar gordura hidrogenada, fazer exercício físico, dormir bem, tomar água e uma série de coisas. Hoje no Japão, tem muita gente gorda já. Por quê? Porque segue a qualidade de alimentação americana, muitas das vezes, do Brasil muitas das vezes, das Américas, Sudamérica, Latinoamérica, Norteamérica e a Europeia também. É, porque aqui tem muita gente comendo porcaria, mas assim, ó, e de gente com câncer de colo, um montão de desbiose, de SIBO, aqui tem um montão de gente que tem um monte de gases, um monte de história, que a gente não sabe nem como começar para cuidar dessas pessoas. Entendeu? Então é muito importante você saber a ordem das coisas, porque hoje em dia a gente vive uma geração que quer tudo no remédio. Ah, eu estou com uma desbiose, eu estou com um problema de descontrole de bactéria no intestino, então tudo que eu como me cai mal. O que eu vou fazer? Comprar um probiótico. Que probiótico? Em primeiro lugar, você tem que fazer um exame para ver que tipo de bactéria está faltando. E segundo, você vai ter que deixar todo o estilo de vida danino, senão elas voltam a morrer de novo. As bactérias boas do nosso intestino, que fazem vitaminas, vitaminos, que constroem proteção contra a câncer e tudo, elas não gostam de açúcares e não gostam de carboidratos refinados. E é o que mais o povo quer comer. Então, quando você bota essas bactérias para dentro, elas voltam a morrer de novo por seu hábito de vida. Enquanto você não muda seu hábito de vida, você não vai adiantar, não adianta misso, não adianta kefir, não adianta quindim, não adianta tchucrut. Inclusive, tchucrut, muitas das vezes, causa dores de cabeça. Vocês têm que ter cuidado. Muitas das vezes, esses alimentos fermentados vão te causar problema. Para algumas pessoas sim, para outras não. Então, isso é tudo uma questão de paciência, de testar, de conhecer seu corpo. Por exemplo, tem gente que come mulheres, que tomam soja do jeito que está e não sente nada. Porque as lectinas da soja não... Mas se junta. Um dia, você toma lectina de soja, fermentado, não sei de quê. Fermentado, não sei de quê. Junta tudo isso e isso fica no excesso. Você não tem enzimas suficientes para lidar com isso. Você vai ter dores de cabeça, dores neurológicas à noite. Porque tem que ter a quantidade de enzimas no intestino, para poder combater esse tanto de fermentação. Então, muita gente diz, ai, que isso é bom. Pega na internet. Ai, vou, 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 vou. Eu tenho uma desbiose diagnosticada. Então, necessito refazer minha microbiota. Aí, pega ali quefis de água, mistura com quefis não sei de quê. Aí, pega com a mão suja, não sabe manusear nada. E, afinal, diz, nossa, isso é só mentira. Eu continuo com o mesmo problema. Meu amigo, quem bebe, quem fuma, quem faz esse tipo de vida, quem come muito doce, quem come azeite hidrogenado, frituras demais, não tem saúde. Não tem saúde. Hoje em dia, eu entendo o que é saúde. Antigamente, eu não sabia. Mas hoje eu entendo. Então, você pensa que tem saúde. Esses alimentos não são, já falei do leite aí, sobre os bacilos ácidos. Não existe compatibilidade. Tem até uma história do camelo, né? Que o camelo, para quem vocês não sabem, o camelo é desmamado rápido. Ele mama ali uns minutos e ele já tem que se virar. Ele já tem que instintivamente buscar alimento. Vocês sabiam que o camelo morre de fome, mas a mãe não dá para ele mamar quando ela tira ele da teta, né? Tira ele da mama. Por quê? Porque instintivamente ele tem que se virar. Nós somos os únicos que inventamos estar tomando o leite de um animal quadrúpede que tem quatro estômagos, que não tem a compatibilidade biológica com a nossa microbiota e a gente começa a tomar leite desse animal com 20, com 30 anos, com 40, com 50, faz queijo, faz não sei o quê. História é essa, que burrice, que loucura. Isso é um dos maiores absurdos causadores de câncer no mundo, é lácteos. Então a pessoa diz que não sei o quê. Quando não é isso, vai para leite de coco misturado com soja. Quando não é isso, vai para leite de amêndras com amidos, açúcares e soja. Aí quer dizer, a soja não está fermentada, aí vem a lectina, aí esbandalha o intestino. Umas pessoas esbandalham com diarreia, outras pessoas esbandalham com prisão de ventre e outras, sabe com o quê? Com inchaço e gases. E aí você fica assim, nossa, eu estou numa forma que eu não posso comer nada. Não, é você que não sabe de nada. Você não tem conhecimento, não tem sabedoria, você não tem nada. Você simplesmente faz tudo o que a televisão manda, o que os médicos da medicina convencional mandam. Tradicional, vamos dizer assim. Então, é por isso que você não tem saúde. É por isso que quando chega a mudança da estação, você adoece com facilidade. É por isso que você... Tem gente que é assim, ó. Come lectina, vira vegetariano, né? Porque toma problema com as proteínas animais, porque o intestino já está ruim, está tudo ruim. Aí você vai para o vegetarianismo. Aí recebe uma melhora, mas tem dores articulares. Por quê? Por causa da lectina da soja. Aí você não sabe. Aí você não sabe. Você não tem intimidade com o seu corpo, não escuta o seu corpo, você não sabe. Aí você começa no médico, o médico manda você fazer massagem, passa remédio, passa anti-inflamatório. Aí você fica tomando anti-inflamatório, feito trouxa, sendo que tem que tirar somente a soja. Aí daí esses remédios vão fazendo mal para o estômago, aí pode vir uma hernia de ata no estômago, ou então esses remédios vão fazer mal para o fígado, por rins. E aí daí você passa de ter um problema somente com as lectinas da soja, mas você vai ter um problema grave de saúde e não deixa o diabo da soja. É assim que acontece em muita gente, silenciosamente. Quando não é isso, é os queijos. Ah, porque eu adoro queijo. Claro que você adora queijo. Porque o queijo vai te dar uma sensação no cérebro de felicidade por causa da casomorfina. É viciante, foi comprovado cientificamente. Então você não vai deixar queijo. E as indústrias de queijo, de lácteos, sabem disso, por isso que tem um monte de gente viciada, é igual a do cigarro. Então você nunca vai ter saúde plena enquanto você comer esse tipo de alimento. E no caso da soja fermentada da maneira correta, vai inibir as lectinas. Mas quem tem algum problema com as proteínas, outras e tudo, tem que ficar de olho no alimento. Come ele de manhã, em jejum, no caso a fermentação da soja. Se fermenta a soja, come ele de manhã e espera assim 8, 9 horas. Se você começa a sentir dores articulares, dores de neurológica na cabeça aqui, você já sabe que a lectina está te atacando. Aí você fermenta ela. Se você fermentar e continuar, é porque você não pode tolerar de jeito nenhum ela. Aí, como é que você vai fazer para comer esse fermentado? Tem de garbanço, que é de grão de bico, e de arroz. Entendeu? Lembre-se, não é arroz. Não vão se confundir com que eu estou mandando vocês comerem arroz, não. Entendeu? Então, vocês podem até comer arroz, mas vocês vão engordar, vão ter gordura visceral, vão ter... Isso é muito problema. Bom, enfim. Vocês, cada um sabe da vida de vocês. Eu estou aqui só para dar uma pequena orientação. Um abre-olho para quem tiver aí a sorte de dar uma olhada nesse vídeo. Já que eu não sou famoso, não tenho muitas... A plataforma mesmo não indica meus vídeos, porque certas coisas que eu falo aí são quanto a indústria patrocinadora delas próprias. Então é isso. Mas, enfim, eu pelo menos ajudando uma pessoa, para mim eu estou contente. Não vivo em função de multidão, nem de aceitação de ninguém. Não vivo disso. Graças a Deus tenho meu trabalho fixo. Tenho minha nacionalidade, meu país. Estou tranquilista. Tenho minhas férias. Tenho meu final de semana. Tenho minha qualidade de vida verdadeira. Não sou escravo da sociedade remunerado. Ou seja, eu tenho tranquilidade e paz para ajudar as pessoas. Estou aqui, tranquilão, no final de semana. Às vezes eu vou para a academia, às vezes eu vou correr, sei lá. Então, gente, enfim, tem que saber. Ah, mas eu olhei que lá no Japão as pessoas usam miso na sopa. Lembre-se, gente, o miso da soja pode ser usado como a proteína da soja. Então, se você quer miso, os japoneses já têm a maioria microbiota boa. Os que seguem os antepassados têm a microbiota boa. Eles não precisam mais estar repopulando com as bactérias do miso. Então, muitas das vezes eles pegam o miso, botam na sopa e fazem a sopa com miso, com algas. E daí eles só têm o benefício da proteína, né? E outros, mas quem está refazendo a microbiota, não pode pegar miso e jogar em água quente. Em sopa quente, porque vai matar as bactérias boas. Você está me entendendo? Exige duas formas. Então, tem gente que não sabe usar as coisas. A mesma coisa é o kefir. Eu tenho um colega meu que pegou o kefir e botou no leite e menos de 24 horas tomou. Depois estava com diarreia. Aí ele falou, poxa, mas não disseram que o kefir é bom? É, mas tem que deixar várias horas que é para poder os fungos comer a lactose e os fungos comer a caseína. Porque senão vai fazer mal. Vai ser a mesma coisa de tomar leite. Então, tem gente que é burra, tem gente que não sabe esperar. Não digo burrice, gente. Uma coisa agressiva. Tem gente que é distraído, não tem força de vontade, não sabe viver. Não tem, como é que se diz? É, vontade de aprender, não quer saber. São aqueles famosos brabão, que não querem informação, que só querem trabalhar, feito burro de carga e ganhar dinheiro, porque são capitalistas e não sabem de onde vem, nem para onde vem. E não sabem que esse dinheiro se devolve tudo, a maioria, para o governo. Então, gente, são pessoas. Pessoas que não se dão conta do que está passando ao redor, não querem saber e pagam muito caro, viu? Porque o câncer está aumentando muito, principalmente se você tomar esse fermentado corretamente, da forma disciplinamente, sem beber, sem fumar, sem perder no dia de sono, sem ficar nessa vida louca que você acha que é normal, você vai ter benefício. Anti-câncer. O miso, ele é anti-câncer, por isso que você não vê japoneses com câncer, você não vê. Claro que não é só isso, gente, eles são disciplinados. Ah, mas os japonês comem toda hora. Ah, meu amigo, mas o que eles comem é miso e é sopa, é toda hora, pequenas quantidades. O japonês em si, tradicional, o japonês mesmo, que respeita os estilos de vida de comer dos antepassados, vai comer quatro, cinco vezes por dia, mas vai comer mais água, algas e pequenas coisas, miso. Então, não chega a nenhuma refeição sua. O japonês em si, ele come pouco. Não o japonês moderno de agora, que está adaptado na alimentação norte-americana, como o mundo inteiro, a maioria. Não, estou falando de japonês raiz, aquele que vive muito, aquele que tem a pele bonita, aquele, sabe? Que os filhos também têm porque herdam já genético. Mas se transforma, se muda para um país doido e começa a comer mal, é começar a aparecer um monte de merda, um buraco na cara. O que acontece? O japonês em si, desses assim, eles têm disciplina. Eles, por exemplo, tomam sua... E o miso inibe a fome desagerada que muitas das vezes a gente tem, né? Eu me lembro que tem, na minha cidade, tem pessoas que comem um prato assim, dessa altura, de comida, e acham que está se nutrindo, né? Umas loucuras. Então, o japonês, geralmente, ele come uma tacinha, um bowl, né? Que se chama aqui. Eu tenho aí vários. E aí tem o miso, tem as coisinhas folhas, tem algo de pão caseiro deles. As coisinhas deles, que são poucas. Há um que tem alguma coisa. Mas o miso, gente, geralmente faz muita diferença na vida do japonês. O miso, o chucruti, o miso, o quindim, faz uma... Nossa, isso tem um poder tão grande, mas claro, corretamente. Não vai você que bebe, que fuma, que come glúten, que fica nesse inferno nutricional, meter miso que vai piorar, eu acho. Eu acho que vai piorar se você não fizer da maneira correta. Pra um miso fazer o efeito anti-câncer no intestino, pra você ter uma pele bonita e você ter os efeitos benignos nisso, você tem que ter disciplina, força de vontade e viver um estilo de vida maravilhoso. Não dieta. Entendeu? Estilo de vida. Porque dieta é antipática, né? Dieta, você, ui, meu Deus, hoje eu tenho que comer... Não, não, não. É um estilo de vida onde você faz as coisas instintivamente maravilhosas pra sua vida. Eu costumo dizer, se vicia no amargo, saudável, que você vai ter muitos anos de vida. Ah, mas eu não consigo comer o miso, porque é ruim. Mas você consegue beber campagre, você consegue usar substância química, você consegue comer qualquer tipo de porcaria. Agora você vem dizer pra mim que não gosto. Não gosto não, meu amigo. Você deve pra escapar de câncer de colo, pra escapar de vários cânceres aí. Porque se você ficar com essa onda de não gosto, não consigo comer, isso aí não existe. Entendeu? Não existe. Você tem que acostumar a sua papila gustativa, alimentar não só você, mas como as suas células e bactérias. Não é que eu não gosto, é horrível. Não é horrível não, é maravilhoso. Entendeu? Maravilhoso. É o alimento quase perfeito. Quando é usado corretamente, no organismo corretamente. Tem gente que tem desbiose, problema intestinal, que mesmo tomando o miso, se tomar o miso errado, piora. Se tomar o miso bom, vai melhorar devagar, porque o miso, ele vai fazer efeito de acordo com os anos. Você não vai tomar hoje, hoje é apul. Não. É de acordo com os anos. Tudo que envolve ácido clorídrico, passagem por aqui, vai encontrar o ácido clorídrico. Vai ser com fecundação. Um monte de esperma, só passa um. Entendeu? Uma célula. Então, é assim que é também, muitas das vezes. Tem gente que diz, ah, eu vou comprar miso amanhã, aí compra qualquer miso, supermercado, supermercado, vende. Mercadona, todo supermercado vende. Mas vai saber qual é a qualidade, vai saber qual é a forma que foi feito, você não saber usar, sabe? Ah, mas ele faz só bem, pra quem sabe usar e pra quem dorme bem, pra quem leva uma vida boa, sim. Agora, pra quem tem vida louca, não estraga dinheiro, porque vai melhorar muito pouco. Porque a demanda de prejuízos que você causa na biologia é maior do que o benefício. Então, o benefício fica apagado. Então, tem que saber viver, amigo. É assim. Então, os fermentados vivos, bactérias vivas, fungos, tem que saber usar. Tem gente que pega o kefir de água e bota no negócio quente, inventa coisa. Digo, pô, tá estragando, gastando dinheiro. Tem muita gente que gasta dinheiro com suplemento alimentar, desnecessariamente. Desnecessário. Às vezes, não precisa, o corpo começa a eliminar, não sabe o que é que tá faltando. Você tem que suplementar aquilo que falta drasticamente, pra que você equilibre e depois deixe o corpo absorver. Esse negócio de ficar tanto que, ah, mas o corpo com a idade, ele vai perdendo o poder de absorção, justamente por isso que você também não tem que dar tão fácil, porque aí perde muito mais rápido. Entendeu? Bom, enfim. Vocês já sabem que eu sou partidário do corpo naturalmente absorver as coisas. Você tem que dar um plus de vez em quando, mas tem que deixar o corpo absorver só. Entendeu? Que você tenha que suplementar B12? Tem, mas tenta tirar dos alimentos. Depois que você suplementar a carência, espera seu corpo tentar se virar. Por quê? Porque assim você treina. Da mesma forma que você pode treinar seu sistema imunológico, ou pode treinar as suas mitocôndrias, como eu, saindo frio, de 8 graus, 6 graus, de camisa assim, e passeio numa boa. Então, você aumenta a gordura parda, ainda aumenta o seu poder de gerar energia na mitocôndria. E ainda aumenta as suas células mães. Então, gente, é maravilhoso. É, vocês estão pensando que é tão fácil assim como tem tantos vídeos aí no YouTube. A saúde é complicada. Não é, ah, porque o misto é bom para todo mundo, não. Você tem que experimentar. O povo japonês tem a pele bonita, os povos fechados e a pele bonita, porque é uma série de disciplina. E os filhos deles, que já não têm tanta disciplina, que já estão se adaptando a essa alimentação louca, têm geneticamente, muitas das vezes, já. Daí, para bagunçar isso, vai ter que levar um tempinho. Por exemplo, uma pessoa que mora no Japão, ou mora na Europa, viaja para a Colômbia, ou para o Brasil, e lá começa a comer azeite queimado, começa a comer comida hidrogenada, começa a comer um monte de coisas totalmente diferentes da natureza de onde ele vem, é uma questão de tempo para começar a sair espinhas, aí fica buraco, e aí já não vai ter tanta aquela pele de porcelana que tem lá no Japão. Mas isso, muitas das vezes, é genético. Por exemplo, uma filha de um japonês que pagou um preço, que o avô pagou um preço para adaptação genética, vai ter uma pele boa em qualquer lugar do mundo. Mas só que, depois com o tempo, os efeitos da desintoxicação podem levar espinha, buraco, na cara mesmo. Porque lá mesmo, com hábitos que eles têm, o pouco de coisas que eles comem complicada, muitas das vezes, o miso, por exemplo, é um que não vai deixar eles comerem muito arroz. Eles gostam de comer um pouquinho de arroz, né? Um arroz cultivado por eles, branco, lá, que nem... É diferente. E um pouquinho, porque às vezes você diz assim, mas o povo japonês passa fome, porque eles comem várias comidas, mas pouquinho. É por causa de, muitas vezes, do miso. O miso, ele tira a fome em algumas pessoas. Então, se você come miso, por exemplo, eu gosto de jantar hoje, eu vou jantar miso, um pouquinho de miso e tal. Por quê? Porque, para quem não quer estar comendo de noite muito, de mim, inibe um pouco a fome. Claro que se você tiver descontrolado a grelina, tiver descontrolado tudo aí, se você tem seres humanos que estão todos descontrolados, você não vai ter controle nem com miso, nem com nada. Você vai comer sem parar. Você não vai ter noção, porque está tudo desorganizado em você. Então, é isso, gente. Fica aí uma dica para você aí. Eu trato isso daqui como uma plataforma para brincar, passar o tempo e, de repente, quem queira orientar. Fica um grande abraço. Eu quero agradecer vocês e desejar para todos vocês aí que dão uma olhada no canal, que estão por aí. Eu quero desejar para vocês muita saúde. E mais, que vocês despertem o interesse mais na vida de vocês, mais no que vocês têm, não nas coisas materiais e coisas super. Cuidar da saúde. A única riqueza que a gente tem é a saúde. Tanto mental, física, coisas de dinheiro, países, continentes, isso é de menos. Isso é de menos. Não adianta você morar em um país de primeiro mundo se você não tem saúde. Não adianta. E a saúde, hoje em dia, não se consegue com falta de paz. Hoje em dia, da mesma forma que a Bíblia fala que Deus é um Deus de ordem, sem querer ser religioso, Deus é Deus de ordem, tudo na vida tem sua ordem. Não adianta você querer ser sano se você não dorme bem, não tem preocupações, tem estresse. Não adianta. Tem que ser da mesma forma que Deus fez a terra. Ou nascemos de alguma ordem. Essa ordem teve a ordem que puxou a ordem. Você não pode tomar miso e não dormir de noite. Você não pode tomar miso e não comer comidas boas, porque não vai fazer nada. Você vai só gastar dinheiro e você vai ser uma vergonha, porque você vai ter uma pele que não vai ser compatível. Ah, eu tomo miso, eu tomo kefi, eu tomo isso. Você, com essa cara aí, envelhecida, precoce, ah, então o miso não é mais como era no Japão. Porque você não vê os japoneses... Olha, você vê os japoneses, os japoneses que se cuidam mesmo. Você vai ver eles magros, longevos e sem rugas. E as mulheres com a pele de porcelana. E uma das coisas que ajuda muito, uma das, é o miso. Entendeu? Então, você que tem problema com soja, pois usa o miso de garbanço com arroz e o fungo. É bom, é maravilhoso. Eu dou até para os meus filhos de vez em quando. E, ah, eu não gosto. Ah, então vai nessa de não gostar. Vai nessa de não gostar e vai para o hambúrguer, para a pizza, para a coisa que aí você gosta. Depois você conversa comigo. Quando Deus o livre de você, você estiver com câncer de cólon. Só de você matar as bactérias boas, com remédio, com anticoncepcional, com hambúrguer, com pizza, com queijo. Ah, não, mas o queijo... Isso é conversa fiada, gente. Isso é a história de queijo é probiótico, é bacilos vivos, não sei o quê. A maioria morre. E quando passa, não são compatíveis, porque existem famílias de bacilos. E eles confundem vocês, porque vocês não têm estudo nessa área. Então eles confundem vocês. Os bacilos de vaca são adaptados para o organismo ácido da vaca. Nós temos o organismo, a microbiota alcalina. Entendeu? Então, o máximo que o leite pode ajudar de vaca é na época da lactância, quando somos pequenos, até nove anos de idade, no máximo. E que vão causar uma ação do sistema imunológico, aumentando o seu sistema imunológico e aumentando a quantidade de bactérias boas do teu intestino, mas por isso, porque são incompatíveis. Então eles vão causar uma rebelião, e essa rebelião vai causar um efeito benigno do sistema imunológico que vai assaltar, ajudado com o processo de lactância e da lactase que rompe a lactose, e mais a renina e as enzimas que vão estar cheias em você do processo de lactância. Então não me venha com essa conversa fiada básica que você viu por aí pelos sites fracos e com estudos limitados sobre leite, porque leite não é um alimento interessante para ninguém. Já vai fazer mais de 10 anos que eu não tomo leite e nenhum derivado, nem traça. Onde eu vejo que tem traças de leite, eu nem isso tomo. E já fiz exames e não sou, não tenho problemas com leite. Simplesmente é um alimento não interessante, não bio, como se diz, não biologicamente compatível a nós. É de um animal ruminante com quatro estômagos, com uma microbiota ácida. Tem nada a ver com nós, são totalmente diferentes. Temos um estômago, temos bilis, vaca não tem bilis. E ainda mais, temos uma microbiota alcalina. Os bichinhos que vivem dentro da nossa microbiota, as bactérias, são alcalinas. Algumas são um pouquinho mais ácidas, são bacilos diferentes. O da vaca é estupidamente ácida. Eles vão causar... Ah, mas tem gente que vai, come e tem diarreia, e aí come e tem prisão de ventre. Aí melhora. Não, piora, porque quando você tem um problema intestinal, você tem ou solta sua diarreia, ou então prisão de ventre. Os dois são um problema. Entendeu? Porque tem gente que confunde assim, ah, eu como leite e fico com as fezes duras e tal. É um problema. As fezes têm que sair sem você fazer força. As fezes têm que sair normal como uma banana. Então já é problema. O que acontece é que problema pra você, que não tem muitas das vezes nenhum tipo de orientação, é quando é uma coisa grave. Entendeu? Fica essa ajuda pra vocês aí, ter consciência que a vida não é correr desesperadamente atrás de dinheiro. Entendeu? A vida é estar nela, vivo, com saúde, porque não existe sabedoria em quem não cuida da saúde. Eu costumo dizer que você pode ter conhecimento. Você pode ser um advogado, um juiz, um promotor, mas se você não tiver sabedoria, você vai, o que adianta você se matar pra querer ser o melhor advogado no Japão, nos Estados Unidos, não sei o quê, e na hora quando você lograr ser, você tá tomando um monte de remédio, ainda vai estar enriquecendo a indústria da doença lá. Entendeu? Então, eu prefiro ser pobre com saúde, que me torno muito mais rico, de que ser rico sem saúde. É muito difícil você ver um rico comendo bem. A maioria quer ir comer comida rápida, tecnologia na comida, não sei o quê. E eu fico pensando, essa galera tem dinheiro pra comer todos os dias no restaurante natural, com coisas no sentido? Não. Comem porcaria. E muitas das vezes, quando chega a seus cinquenta, sessenta, estão pagando todo o seu dinheiro, ou uma parte do seu dinheiro, pra clínicas, caras, e remédio, 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 e fico dizendo que o ser humano não tem sorte quando passa dos quarenta. Então, fica um abraço aí. e aí, Obrigado.